e como é o complexo gente põe gente põe complexe o aí ó hoje eu quero uma complexe um trator né a complexe vende Zitek JKS Blame F Poison e colticeira Brasil Brasil e o time da Endpoint vende Mighty Max Thomas surreal MrBot e Crucial perfeito perfeito SESGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom artes no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombrias e mais 3 a casa neon revolution mais de mil reais de prêmio para você terão enviados para quatro usuários diferentes do cupom artes utilize o cupom no SESGO.net e preenche o formulário os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo E aí e lá vem o MrBot é um crucial leva o Easy Tag ó já tá rolando em já tá rolando as AK Dourado ó já tá tendo as espada o espado o espado as AK Dourada já tem uma Mac 10 da operação bonita essa Mac 10 ela me dá um um pouco de medo velho é o Poison surreal o espado 2x2 j o espado fala do JKS em fala do JKS cara o meu amigo o Michel também pegou uma né E aí e é mais ou menos assim velho é mais ou menos assim velho é mais ou menos assim velho e aí 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 e não é bem mais tá em nada mas velho tem que ter calma velho e aí e aí e aí o Temer no pé do MrBot velho e couro dizer ele JKS A Dupla é Forte velho o time ainda da complex cometendo muito erro velho E aí e a cara muito bonita velho ele tá falando horrorosa horrorosa tá bonita essa cara velho Ah e aí E aí e aí 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 E aí aí E aí aí E aí eu falei da dupla aí ó nem dano tomou do olho e se tag aqui se pegue aí se pegue vem o coceira tem o coceira olha o futebol de cera e o coceira a pena o título quatro que os pucou de e caiu crucial e ver a jqs prontinho para papar chegou papar um papar dois papar já é só o surreal já foi visto e o 5 a 2 está lá e ganhou ontem da complexe e hoje ganhou da herói que fala da signers cara fala da signers fala da signers fala da signers sério fala e a signers velho não tá de brincadeira velho e aí 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 e somente Max 6 a 2 aqui ó já pode duas que no coceira 13 barra 3 estão deixando o homem trabalhar né e o homem tá aí ó chegando é todo time precisa ter uma carta sem ó olê Seis a dois Beleza, beleza Um bom momento, vive um bom momento Vive um bom momento, o homem vive um bom momento Seis a dois, cinquenta segundos aí praticamente Nossa, olha Nossa, cara, você viu? Parecia que o bicho tava escorregando, cara Parecia que o piso tava molhado, velho Porra, tomando tiro de tudo que é lado, velho Nossa Codezera Hum, quase tentou aprontar Tentou, easy A K dourada É uma K dourada testada em campo A, a, de ouro, né Porque Ela, a diferença é que da Factor Neal até a Battle Scaridge Ela vai perdendo brilho Não é isso? E porra, a, a, a testada em campo Ela tá, mano, bonitona, não tá? Que isso, Poison? Um X3 vai ter que fazer milagre Oito a quatro Não, eu... Ah, não é um amarelo que... Esse amarelo é dourado, cara Um X2, codezera e Blame F É melhor o codezera resolver, velho Nada, olha o Blame F como vem Aí, ó Quatro da Astralis Quatro da Astralis É, não... Cara, um minuto e trinta Nem rolou aqui Não teve nem diálogo esse round, velho 15 kills pro Godzera 17 pro JKS Poison também comparecendo Easy Tag nem precisando jogar Esse é o time da qual até o momento É o último round do primeiro tempo Vem tranquilo, vem favorável aí, né Vou dizer, eu levo o Thomas Falta só o crucial Pra fechar aqui esse primeiro tempo, velho 10... Ah, vem Blame F, hein Ó lá O Easy Tag levou o Thomas O que é isso? A B é nossa A C4 já tá no chão 10 a 5 com, né Cheirinho de 11 O que é isso, Poison? Calma aqui E aí, os caras vieram Pra aquele equinho gostoso De segundo round do CT Não, né Ó, não Já que o Call perdeu pra Sainers A Heroic também perdeu E aí, agora A Sainers meio que assumiria o papel da Heroic no grupo Se a Sainers ganhar de todo mundo E só perder Pro outro bicho papão Desse grupo Que é Quem é o outro bicho papão desse grupo? Tem que ter algum outro bicho papão nesse grupo aí É a Astralis É, quem que é? Acho que é a Astralis, né É a Astralis Então, às vezes a Sainers só perde pra Astralis E vira aí um bololô Né Se a Complex Agora Ganhar hoje Ganha Inclusive da Heroic E também só perde da Astralis Vira um bololô Vira um bololô Ó o Coldzira Astralis é meme Astralis é meme Vocês falam que Astralis é meme Mas Aí você vai ver Na hora do Do Vucu Vucu Do Vucu Vucu Na hora do Boli Boli Na hora do Do Pega Pega Na hora que a coisa esquenta Você vai lá ver Calma Calma Ó o Blame F, hein Decisivo Blame F A Astralis tá lá Na ponta da tabela É duas partidas É duas vitórias Líder do grupo Não é? Tá passando nervoso? Tá passando desespero? Tá com medo? Né? Então Brasileirinho Eu acredito Num 16x7 ainda Toma Toma aquela flecha Ó Ó Ó Ó Ó Chega com o pulso firme De tag Caiu easy tag Caiu Caiu Coltseira O Thomas tá grande Cara O Thomas tá grande Tá sem bala Isso Caramba Fuzila ele 3x4 Ó Já chega isso Já chega intimidando Já chega intimidando Já chega intimidando É 3x4 A B Nossa C4 plantada Já chega intimidando Blame F Coloca moral Blame F Chegou o Mr. Bot 2x2 O Mr. Bot Chega duro Por trás Mighty Max Também pelo L É JKS No Forst Hum Cê tá no aberto Poison Ganha A trocação Mighty Max Sabe dele É Biquinho É Biquinho Aberto E aí 15x7 Na base Da trade Aqui está acabando Né MD1 Aqui MD1 Nossa Começou mesmo Tá acabando Mighty Max C4 plantada É só o Thomas É só o Thomas Pode trazer a Sidra Aí ó Pode trazer a Sidra Que aqui ó Aqui vão passar a bala No Thomas E Acabou E acabou A complex Tchau 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 Tchau